Olá, pequeno gafanhoto! Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais uma aula, mais um vídeo aqui do seu curso de como anunciar na internet, totalmente patrocinado pela Hostnet. O meu nome é Gustavo Guanabara. Meu nome é Cauê Linden. A gente não fez isso no vídeo anterior, pode ter um monte de gente com toque, com certeza, que a gente já gravou. Mas o que a gente vai fazer agora, Calé? A gente tá aqui na estratégia de criar os anúncios, agora a gente tá metendo a mão no Facebook, estamos aqui na reta final do curso e a gente criou no anterior um anúncio voltado pra captar novos leads. Galerão. Chegar, topo de funil. E agora a gente vai trabalhar pra poder melhorar essa conversão e seguindo os pilares que o Facebook definiu, né? E a gente vai agora criar um anúncio da categoria consideração, categoria que o Facebook chama de consideração, que tem várias opções, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas e vamos efetivamente criar um anúncio de consideração. Então vamos nessa já direto pro computador. Isso aí. Então, Cauê, como eu disse no vídeo anterior, nós estamos aqui com o anúncio de reconhecimento ainda em análise. Isso. Tá gravando grudadinho, né? Só bateu um papo rapidinho. E agora a gente vai criar um novo, só que com foco em meio de funil. Isso aí. Que é consideração, essa galera toda aqui. Ó, dá uma olhada no tablet aqui. Consideração é essa galera daqui. Lead free, lead quente. Isso aí. Visitantes e possível comprador. Exatamente. Então é gente que já te conhece, gente que já visitou e gente que tá prestes a comprar. Ou que não visitou, mas que a gente acha que já dá pra tentar trazer pra visita, né? Exatamente. A gente teve uma discussão nossa aqui, interna, em relação a qual categoria que a gente usava. Vamos primeiro explicar todas elas. Show. Tá? Começando com tráfego. Tá. Tráfego. A ideia é levar a pessoa até o teu site. Então, é clicar no link em que você tá colocando ali. É o saiba mais, é o antigo arraste pra cima do Instagram. É. É levar o usuário pro teu site, tá? É. Todas as vezes que a gente... Vou mostrar um vídeo, por exemplo. Instagram que a galera vê mais. Isso. É aquele anúncio de... Ah, olha só, eu tô te vendendo tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tem um link por aqui. Saiba mais. Tem um link por aqui. Aí tem um saiba mais embaixo, você clicou, abre um site. Isso. É isso aqui, tráfego. Exato. É... Todos eles têm, tá? Mesmo no que eles fez no reconhecimento, sempre tem. Mas, tipo assim, o alcance, o reconhecimento de marca, provavelmente ele vai sentir, ah, vou tentar mostrar pra pessoas que vão dar o play no vídeo. Uhum. Vou tentar mostrar pra pessoas que vão se envolver com... Ou conhecer a marca. Mas sempre pode acontecer de um anúncio que tá lá no topo de funil, de repente, pegou no usuário certinho e já vê a conversão de cara. Ótimo. Show. Entendeu? Show de bola. Mas, normalmente, a pessoa vai se engajando com o tempo. Beleza. Hoje, por exemplo, o site do Curso em Vídeo, ele tem anúncios que são monetizados. Então, pra gente, se o site é muito tráfego, a gente vai ter uma renda maior de anunciantes. É, eu paguei pro Facebook pra levar a galera pro site e no site eu ganho um dinheiro mostrando propaganda. Se as pessoas interagirem, se as pessoas navegarem, a gente é remunerado por isso. Show. Beleza. Engajamento. Engajamento, ele se refere a você tentar fazer com que a tua postagem, ela tenha curtidas. Então, o Facebook tende a mostrar pra pessoas que estão ali, que curtem as coisas. Curtida, comentário. Que comenta, que segue tua página e aí ele vai te dar métricas. Ó, você conseguiu tantos seguidores. Então, ela é uma ação interessante para quem valoriza muito ter um Instagram bombado. Você já viu algumas pessoas que, às vezes, entram no Instagram de uma pessoa que você nem sabe quem é? Aí tem dois milhões de seguidores. Eu nunca vi na vida. Fala, cara, eu nunca vi esse cara. Esse cara, o conteúdo dele nem é tão bom assim. Às vezes, ele gastou muito dinheiro com publicações de engajamento porque ele quer parecer que ele é ela. É a estratégia de cada um. Pra mim, não serve, tá? Pra mim, estratégia. Hoje, por exemplo, tem influenciadores que falam de vida fitness. As pessoas nem tem página. Ela vive daquele Instagram. E eu já vi, gente, que patrocina os próprios, faz uma caixinha de perguntas. Aí ele vai lá e patrocina o post da caixinha de pergunta dele pra ele. É uma estratégia. Não é o que a gente vai adotar aqui. Não, não é. Instalação de aplicativos. O nome, acho que já diz tudo. Já tá auto-explicativo. Se você tem um aplicativo, é pra tentar. Visualização de vídeo. Essa aqui, a gente falou muito na parte de estratégia e a gente tá testando isso aqui no Curso em Vídeo. Na minha opinião, isso aí é muito próximo do reconhecimento, tá? De topo de funil. Então, a gente até chegou aqui inicialmente a discutir. Será que a gente usa o visualização de vídeo? Eu falei, olha, o papel do visualização de vídeo, a gente até tem uma campanha rodando aqui que a gente não criou com vocês, porque a nossa estratégia é ter um vídeo bacana e desse vídeo a gente conseguir filtrar quem viu mais, quem viu 75% daquele vídeo pra poder entender que aquele é o nosso público. A estratégia, ela é muito boa. Se você entender a equação do Facebook, a gente fala isso lá, duas aulas anteriores na aula de estratégia. É uma forma de você qualificar um público, tá? De você tentar criar um vídeo em que você vai panfletar muito pra poder depois saber quem leu o meu panfleto. Entendeu? Você consegue saber quem pegou o panfleto e chegou em casa o panfleto e tá lá pro canal, vou ler depois. Isso, exato. Então, ele é bem uma estratégia que tá sendo muito utilizada e a gente mesmo tá fazendo experimentos. E tá sendo valorizada pelo Facebook e Instagram porque você não sai do Facebook e do Instagram. É, a mesma coisa pro engajamento, né? Tipo, o Facebook e o Instagram vão valorizar muito isso nesse sentido. Outra coisa que não leva pra outros sites inicialmente é o geração de cadastro. É geração de cadastro, né? Você já deve ter visto, às vezes, você clica em um anúncio, aí às vezes já tem até teu nome preenchido o e-mail. Por quê? Porque essa geração de cadastro é dentro do próprio Facebook ou Instagram. E às vezes você consegue botar um formuláriozinho, vamos dizer o seguinte, por exemplo, um personal trainer, ele faz um vídeo dizendo, olha, meu nome é tal, eu sei que eu posso fazer um treino personalizado e posso te entregar uma dieta e quer fazer uma avaliação comigo? Aí o cara não tem site ainda. Bota aqui teu nome e teu e-mail. Eu não acho que seja a estratégia ideal, porque eu acho que o site te leva pra funilar melhor. Ou, por exemplo, um corretor de imóveis... Você pode oferecer uma parada no site. Se cadastra aqui, eu vou te mandar um e-book com os melhores exercícios e tal. A gente até teve uma ideia que a gente poderia usar aqui, que a gente chegou até a falar, que era tipo assim, ah, no curso em vídeo, fazer um videozinho assim, você quer receber uma trilha de acordo com o e-mail? Então, preenche aqui um cadastro e você vai receber por e-mail, mas daí a gente vai usar uma ferramenta de automação de marketing, uma coisa mais sofisticada. Isso aqui é interessante pra quem não tem site, tá? E que é direto pro lead, entendeu? Quero gerar lead, entendeu? O nome pra mim seria até geração de leads. Verdade. E mensagens? Qual é a diferença desse cadastro e mensagem? Tá. O cadastro, você vai ter uma série de perguntinhas que você pode fazer. Sem sair do Facebook. Sem sair do Facebook. E as mensagens, elas vão te conectar direto ou com o WhatsApp, ou com o Messenger do Facebook, ou com o Direct do Instagram. Então, tipo assim, venha conversar comigo pra falar sobre o teu treino. E daí você já começa uma conversa. Isso é novo, inclusive. Isso é bem recente. Não é tão recente, tipo assim, mas é uma... De todos, acho que é o mais recente. É vídeo e esse. Eu acho que é. E qual que a gente escolheu aqui pra fazer pra eles? Então, como a gente foi aqui pensando, né, a gente, na nossa ideia, a gente já tem uma campanha de visualização de vídeo, mas a gente vai fazer com vocês aqui de tráfego. Por quê? Por que que eu acho que é interessante? Pra gente tentar ver o seguinte. Quanto ao final do nosso estudo, e eu sempre vou repetir isso pra vocês, não existe nenhuma estratégia, tipo, fórmula. A fórmula do... Do anúncio perfeito. A fórmula do anúncio perfeito. Perfeito. Muito bom. A procura da batida perfeita. Não existe isso. Vai ter que fazer experiências. Você vai fazer experiências com públicos diferentes. Você vai fazer... Ah, vou anunciar 20 reais pra esse público, 20 reais pra esse mesmo anúncio com público diferente. E você vai fazer um monte de experiência. É, tipo, eu tenho 50 reais só. Você não vai botar 50 num só. Isso. Você faz 30 em um, 20 em outro, e vê qual que... O que eu tentei idealizar aqui foi o seguinte, alguma coisa que depois de 30 dias rodando, depois de 90 dias, a gente consiga olhar e falar, cara, essa campanha de reconhecimento, ela chegou em tantas pessoas, me gerou tantos cliques, e esses cliques me custaram tanto. Ah, essa campanha de tráfego, elas chegaram em tantas pessoas, e o clique me custou tanto. Ah, então a gente vai ter uma ideia do custo por clique, o que varia também muito de acordo com o segmento que você vai anunciar. Mas eu escolhi, e consegui convencer você, pra gente usar aqui o item tráfego. Imaginando que é o seguinte, cara, esse cara já tá envolvido com o nosso perfil, ele já segue a gente, mas ele não acessou o nosso site, entendeu? O que tá faltando pra acessar o nosso site? É importante, gente, o Cauê sugeriu tráfego, eu sugeri visualização do vídeo, só que não aquele vídeo que a gente te mostrou na aula anterior. Eu queria que produzi um outro vídeo, dizendo assim, ah, você que já me conhece, vou te levar numa trilha aqui, enfim, porque isso é meio de funil, é o cara que já tá considerando comprar alguma coisa comigo. Então eu falo assim, pô, você sabia que o certificado, você que já me conhece, você sabia que o certificado, pô, vale a pena pra caramba e tal, entendeu? Então seria esse, mas o tráfego também levar para o site, tendo o site bastante anúncio também... É, e como eu também já tinha um de visualização de vídeo, eu falei que, pô, eu queria testar pra poder ter tudo, eu não fiz uma visualização de vídeo com vocês, mas é exatamente como a gente fez no de reconhecimento de marca anterior, que eu acho que é até parecido, tá? Eu acho que o resultado vai ser muito parecido. E outra coisa que a gente não vai fazer aqui no Consideração é usar uma postagem já feita previamente. Sim, a gente vai usar aqui uma postagem dinâmica com vários elementos, em que ele mostra várias imagens diferentes. Beleza, então. Então, vou continuar aqui. Aí a gente pode botar o 2 aí, né? Vou botar aqui em cima. 2. Consideração. Meio de funil. Categoria é a mesma coisa, não vai mexer em nada aqui, não mexer em nada, avançar. O tráfego vai ser para um site, para um aplicativo, para o Messenger ou para o WhatsApp? Vai ser para o site. Lembrando, para essa página aqui, né? Isso. Nós vamos ter um criativo dinâmico? Sim. Qual é a diferença de não ter e ter, Caoleta? O criativo dinâmico, a gente vai subir várias imagens, no caso a gente já subiu, a gente só vai selecionar aqui, e posso selecionar um vídeo também. E o Facebook vai fazer uma variação desse material. Então, pode ser que a pessoa viu um anúncio que tem uma foto, no outro viu um anúncio que tem uma chamada. O fulaninho reage melhor a vídeos. Então, mostra o vídeo para ele. O fulaninho reage melhor a foto. E às vezes ele é impactado mais de uma vez. Então, ele vai ser impactado por criativos diferentes. Mostrei esse anúncio para o fulaninho desse jeito e não funcionou. Vou tentar ver esse outro jeito. Exato. Então, é legal deixar isso aqui e deixar o Facebook tomar conta. Nossa, esse 50 por reage normal, que a gente recomenda aqui para quem está testando. Não vai ter término. O público. A gente já preencheu no da aula anterior e eu vou fazer o mesmo corte e vou preencher aqui com o Cauê e depois a gente vai discutir sobre isso. Beleza? Tá. Então, olha só. Nossa estratégia foi a seguinte. Dava para aprimorar mais. É que a gente está aqui só na gravação. Nós estamos incluindo, ó. Incluir as seguintes pessoas. Público cativo do Curso em Vídeo, da página. Público cativo. A página que a gente diz é do Facebook. Do Facebook. Isso. Público cativo. Não confundir com o site. É. Público cativo do Curso em Vídeo, público cativo do Instagram. Ah, mas como é que vocês criaram esse público? Já criamos nos vídeos anteriores. Não tem aula aqui. Volta algumas casas. Isso. E semelhante a quem visita o Curso em Vídeo. Não é quem visita. É semelhante a quem visita. Exato. Ah, o cara visita lá. Ele tem um perfil lá, tal, tal, tal. Eu quero pessoas parecidas com ele. Isso tudo inclui. Semelhante a nossa base, que a gente incluiu manualmente. A gente mostrou, né? Quando a gente subiu isso. Como importa a base. Tem outra base aqui também, tá? Os compradores. E eu vou excluir. Ah, mas o excluir não apareceu. Nós ensinamos no vídeo anterior. É melhor você ensinar de novo. Como é que a gente exclui. Eu não sei, cara. É para excluir isso aqui. Você bota no de incluir e muda para isso aqui. Excluir esse público. Isso. Excluir esse público não significa remover esse cara, não. Parece. Para remover esse cara é o xizinho. É bem confuso. Eu acho confuso também. E quem a gente está excluindo, Cauê? A gente excluiu quem já comprou nos últimos 30 dias. Sim. Porque não faz sentido. Ele já conhece produtos. Se o cara já comprou, para que eu vou mostrar uma propaganda para levar ele para o site? Também. Estou excluindo quem? Quem visitou o site nos últimos 60 dias e o visitante do site. E a gente vai fazer a nossa definição de público-alvo básica, né? Demográfica. A gente já falou isso anteriormente, Cauê, mas eu gosto de repetir. Não adianta. Você vai falar assim, pô, você fica filtrando. O negócio é você atingir o maior número de pessoas. Não. O negócio é a gente atingir o maior número de pessoas. Com chances de comprar. Exatamente. Ou com chances de fazer a ação que a gente deseja. Você pode mandar mostrar para todo mundo. Ah, pô, por que eu não boto todos os países com todos os idiomas, com todos os... Tu vai gastar dinheiro, né? Vai jogar dinheiro fora. Se está duvidando da gente, faz um teste. É, não tem problema nenhum. Você faz um teste, cria uma verba separada para teste, outra verba... Isso aí. Aqui a gente está sempre tirando os aplicativos, né? Do Audience Network. Já tirei, já mudei o posicionamento para manual. Desliguei o Audience Network e acabou. Vamos avançar agora para o anúncio. Mais uma vez, não sei por que ele está não selecionando isso daqui. Formato, imagem ou vídeo único. Eu não vi a opção de fazer o anúncio com vários criativos, né? Tá, mas a gente marcou o anterior. Marcou? Marcou. Beleza, que eu não estava lembrando. É, se você não marcar o criativo no passo anterior, ele vai botar aqui, selecionar a imagem. A gente quer selecionar várias. Aqui vamos selecionar várias imagens. A gente já fez o upload das imagens, mas se você... Ah, para mim não está aparecendo imagem nenhuma aqui. Vem aqui, ó, carregar. E além disso, você tem a opção de, tipo, ah, deixa eu pegar no Instagram. Aham. Aí ele vai pegar e carregar as imagens que você já tem, que às vezes você já subiu alguma coisa e vai usar alguma coisa que você já tem. Legal. Ou vai usar aqui o que está na página, né? Beleza. Ou vai pegar o que está no site. Show. Ele vai pegar alguns materiais. Tranquilo. A gente já subiu alguns. A gente vai usar esse que a gente já subiu. Vamos usar esse aqui. Cadê aquele em pé? Não tem o em pé aqui. Não apareceu para mim. Vamos subir então, que é bom até que o pessoal aprende também. É, não subiu. A gente tem um anúncio em pé, ó. Vou clicar aqui em carregar. A gente já tem a pasta que eu criei aqui. Ah, e como é que vocês geram essa imagem? Cara, você pode usar o Canva. Esse é trabalho prévio. Você tem que produzir essas... Fazer o seu criativo, né? Exatamente. Então, vou adicionar essa daqui, ó. Ele já reconheceu aqui que... Ó, feed de notícia do celular ele não vai mostrar porque provavelmente é porque ela é alta demais. Mas essa aqui também vai ser útil lá para o Instagram e os Stories. O que mais? Vamos colar. Aí a gente pode colocar várias imagens. Ó, vou botar essa daqui. Vou botar... Bota essa aqui também, que essa aqui mostra os cursos, ó. Essa aqui que mostra os cursos. Essa aqui também mostra. A gente vai selecionando aqui o que você achar interessante e vai colocando aqui o máximo possível. Pode selecionar vídeo. É, aqui é vídeo também. Por exemplo, tem um vídeo que a gente produziu, um vídeo em pé. O vídeo é no próximo, aqui é só imagem, selecionar imagens. Vamos selecionar o máximo que a gente achar bacana aqui. Desce mais aí, vamos ver. O resto são as postagens do Instagram. Será que tem alguma que a gente pode aproveitar? Acho que não. Não sei. Quando a gente faz postagens, a gente não faz as postagens voltando para a conversão, né? Faz para engajamento. Faz para engajamento. Beleza. Eu já selecionei aqui, ó. Já foram cinco imagens. Tá bom. Mas se puder mais, melhor ainda. Isso. E agora selecionar vídeo. Aqui selecionar vídeos. O vídeo, eu vou fazer o seguinte. O ideal é a gente produzir um wide. Vamos ver o que ele vai dizer. Eu tenho um vertical aqui, ó. Vai demorar um pouquinho para subir. Que na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo os dois para o Facebook poder decidir. Ah, não. Para esse tipo de anúncio, eu vou botar em pézinho. Quanto mais opções CD é. Para esse anúncio, deitadinho. O ideal é você produzir, na nossa experiência aqui, vídeos de um minuto, vídeos de 30 segundos, vídeos de 15 segundos. Isso. Se tu puder fazer isso... A gente não fez de 20 e 30. A gente fez um vídeo maior, porque a nossa ideia era filtrar mesmo... E a gente vai limitar... Nossos anúncios vão ser limitados por conta disso. Por conta disso. E vão falar, olha, não vai poder aparecer no Reels, porque o Reels é só 30 segundos. Isso aí. A gente botou um vídeo de dois minutos. Mas a gente já está em produção, o Cauê pediu, né? No momento em que a gente estava adaptando isso, só não deu tempo de ficar pronto para aula. Esse vídeo de dois minutos cortado para 30 segundos. Vai ficar, oi, tudo bem? A gente vai fazer outra coisa. Você já considerou estudar programação? A gente vai ter outra ideia. A gente já teve aqui uma ideia de fazer uma caixinha. Sim. Então, beleza. Aqui ele está processando o vídeo. Já subiu, mas está processando. Só vou poder selecionar quando terminar de processar. Então, terminou. Ele já botou uma exclamação aqui. Esse vídeo receberá uma máscara no feed de notícias, no feed do Instagram e no feed do... A taxa de proporção é mais alta que aceita nas imagens. É, foi só a proporção. Ele nem reclamou do tempo. É, mas acho que na hora da prévia lá ele vai dizer que não... Vamos ver. Está lá. Então, está com todas as imagens aqui. Cadê os vídeos? Está aqui no final. Beleza. Otimizar o criativo para cada pessoa. Foi o que a gente acabou de falar, né? O nosso texto. O nosso texto. O texto principal. Eu estou com preguiça. Eu vou pegar esse texto aqui que foi produzido. Mais bonitinho. Vou dar um espaçamento aqui entre os parágrafos para ficar bonito. Beleza. O título. Agora sim. Isso aí. Descrição. Aqui, o URL do site. Isso aqui é importante. Tanto que ele está aqui, confirmando suas alterações. Preenche o campo URL do site. Vou pegar aqui. O ideal é que você copie e cole, porque às vezes você bota uma letrinha errada e já era. Ele está mostrando aí. Já está, ó. Link de exibição opcional. Vai ser o tipo saiba mais. Mas você pode botar saiba mais, baixar, obter cotação, reservar agora, inscrever-se agora. Tem um monte, ó. Cadastre-se. No caso, o saiba mais está bacana. Rastreamento. Nós vamos rastrear. Ah, mas no meu não tem. Você não fez a aula do Pixel. Eu agora estou chamando esse público de Enzo. O Enzo é o cara que vem. Esse curso, esse botão prévia do anúncio foi para o lado esquerdo. Esse curso está desatualizado. Bota aqui e vê a prévia para esse vídeo. Eles acham que gravar curso é rápido. Então, ó. Beleza. Facebook no feed. Instagram no feed. No marketplace do Facebook. No feed do vídeo. Coluna direita. Aqueles... Ficou bacaninha, né? Ficou legal. Explorar. Caixa de entrada nas mensagens. Stories e Reels. Foi, ó. Aqui, ó. No Reels é necessário um vídeo. Nós subimos o vídeo. Mas provavelmente é o tempo. No in-stream ficou. No artigo ficou. Nesse caso, só o Reels que... Ah, mas eu quero que faça no Reels. Produz um vídeo de 15 segundos ao de 30 segundos. Ele vai lá para o Reels. Acredita. Beleza? É isso. Ele só mostrou um tipo de anúncio, né? Só, só mostrou um. Depois ele vai fazer outro. O que mais? Tem mais nada aqui, né? É isso aí. A gente já fez tudo. Vambora. Mandar publicar e acabou. Agora toda aquela história. Esperar a análise. Ele está aqui publicando um de três e tal. Fase de aprendizagem. Ó, está vendo? Já apareceu outro aqui, ó. Agora apareceu, né? Vários itens publicados. O que ele reclamou aqui? Reclamou de alguma coisa? Não. Onde você está esperando a reclamação? Nada. É porque ele parou aqui. Estranho, né? Ele parou aqui. Eu mandei publicar e ele parou. Mas está indo. Está aqui. Em processamento. Show. Então, beleza. Eu posso até fechar aqui. Enquanto ele está em processamento. Se ele já subiu tudo, eu posso fechar aqui. E aí, provavelmente, aqui, ó. Já vai estar o meu segundo. É interessante. No momento que a gente gravou, ele está aqui. Nenhum anúncio. Mas tem. Tá? É o que ele está fazendo ali. Relaxa que daqui a pouco aparece. Vai de nenhum anúncio para processando. De processando em análise. E daqui a algumas horas. Exatamente. Fica verdinho aqui. Beleza? É isso. Para quem estava querendo criar anúncio. Mas saiba. Você criar anúncio. Você teve que ter pensado lá no público. Teve que ativar o pixel. Senão você não ia conseguir fazer nada disso. Quem acha que é. Ah, não. Vocês enrolaram muito. Não, cara. É todo um passo a passo. E estratégia para você. Isso aí. Beleza? Não se esquece. Deixa tudo aí. Se inscreve. Se inscreve. Abilita. Sininho. Compartilha. Faz aqui o negócio todo. E não se esquece. Aqui em cima, no canto direito da tela. Tem toda a playlist. Assiste pela playlist. Vai te ajudar muito. Um grande abraço. E no próximo e último vídeo dessa sequência aí. De criação de anúncios no Facebook. Nós vamos falar sobre os anúncios de conversão. É aquele, ó. Quando o din-din vem. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.